Eu vou te fazer um shopping 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 Morrer uns bichos estranhos Com um bar de gente Até que tarde a goste do seu Eu sempre prefiro ir a fim Quanta gente Em prancha alegria A minha felicidade É um grande ar Nas casas varia Quanta gente Em prancha alegria É um grande ar Nas casas varia Quanta gente Não há mais Que eu te fazer o que eu sou Não há mais Olha quanta gente Não há mais Estou a sua paixinha E a sua." É um grande arpa A minha vida E não há mais você vai um mau Eu não fico a bola de desfavação fantasma O pai chega no cinema De chuva de neve Ponteiro de exception É o meu evangelho Até o meu evangelho Eu nem trovar o meu evangelho É o meu evangelho A CIDADE NO BRASIL